O PB1, pra gente saber como é que tá a situação nesse momento. E aí, Vanessa? Oi, Karine. A situação continua da mesma forma. Movimentação intensa entre e sai de policiais por aqui, mas até o momento nossa equipe não chegou a presenciar a vinda de nenhum outro detento. Então, provavelmente, o número continua sendo o mesmo. 41 detentos que foragiram dentre esses 105 e que foram resgatados e trazidos aqui para o presídio. Nesse momento, a gente observa ali o estrago, Karine, que foi feito na entrada. Ali havia um portão, uma chapa que foi explodida. Então, esse novo portão está sendo colocado aqui pra garantir uma maior segurança nesse local, nessa entrada do presídio. Essa é uma porta logo aí na entrada. A gente tem as imagens, inclusive, Karine, do portão, no momento em que ele tinha sido explodido, né? O estrago que ele ficou. Então, essas imagens aí demonstram o poderio de fogo desses criminosos que vieram durante a madrugada pra cá, provavelmente direcionado a resgatar esses quatro criminosos. Um deles, já identificado com o nome de Rogerinho. Ele estaria envolvido na explosão do carro forte e que foi preso e trazido aqui para o PB-001. Então, ele foi, Romarinho, melhor dizendo, né? Corrigindo aqui, foi o Romarinho. Ele que foi direcionado aqui. As pessoas direcionaram o atendimento pra ele. Foram até a cela dele e ofereceram um AK-47. E aí, a partir desse momento, eles conseguiram fugir daqui, deixaram um cadeado. E com esse cadeado, os outros criminosos conseguiram abrir as outras grades e, assim, fugir daqui do PB-001. O que chama a nossa atenção, Karine, é essa estrutura daqui. É um presídio de segurança máxima. Mas, do lado de cá, para as pessoas conseguirem chegar aqui, tem aquele caminho. Do lado de lá, a gente vê como se fosse uma guarita, né? Ela é meio improvisada. A gente passou por ali, tinham alguns policiais, acho que agentes penitenciários. E aí, tem essa entrada aqui, até que eles possam ter acesso, de fato, ao presídio de segurança máxima. Mas, ao redor, tudo aqui é mata. O que acabou facilitando também a saída de muitos, né? Que evadiram por dentro da mata, tentando sair daqui do local e hesitar essa fuga. Mas, 41 foram localizados e trazidos aqui para o presídio PB-001, em Jacarapé. Bom, essas são as informações que a gente traz a qualquer momento. Novos dados vamos trazer durante o nosso telejornal. Volto com você, Karine. Obrigada pelas informações, Vanessa. Bom trabalho aí. E olha só, na noite de ontem, bem pertinho do presídio PB-001... E olha só, na noite de ontem.